E agora continuando nosso roteiro do Japão e Tailândia para a primavera, finalmente a gente no último vídeo acabou no Japão essa parte principal, né, porque tem um retorno ainda pra ele, já que a nossa passagem do Brasil foi para o Japão, e para o Japão nós vamos comprar uma passagem para a Tailândia. Como eu sempre falo, o primeiro dia é para ser um dia mais tranquilo, não sabe quão cansativo vai ser o voo, quão estressante vai ser esse voo, então no primeiro dia eu nunca coloco muitas coisas, primeiro você vai ter que achar seu hotel, isso às vezes requer tempo, principalmente quando você não está acostumado, já no meu caso é a primeira vez que eu vou para a Tailândia, então eu prefiro ter tempo. Você vai ter que ir no supermercado, já que vai ter que fazer um pequeno estoque, né, para água, algumas comidas de emergência, se você não conseguir comer no restaurante e tal, sempre é bom passar no supermercado e até para comprar algumas coisas da região. Então, nesse primeiro dia, que é o 14º dia da viagem, eu coloquei só esse parque, porque dependendo do tempo que vai chegar ou não, já tem muitas outras coisinhas que você pode fazer aqui. Ah, quer ver um anfiteado? Também pode ver um anfiteado. Ah, quer ver um museu? Tem museu na região. Será que vai ter algum evento que você queira ir? Ele é perto do centro de eventos que tem lá. E tem outras pequenas coisas, essa região é cheia de pequenas coisinhas, então se chegou muito cedo, você pode ver outras coisas além. E chegou, tá, só realmente passar no parque, ele parece um parque bem bonito e como a gente falou, é na primavera e dá para ver aqui que tem algumas flores de primavera aqui também. Tem alguns monumentos que você pode ver lá, então, não sei se você até andar de barco, se está indo com seu parceiro ou parceira, então ele tem coisas para fazer. E até a primeira vez que eu vi esse tipo de placa, que vai tomar cuidado. Mas então, isso também vai variar da região que vocês vão querer ficar. O que eu vi é que tem duas regiões que são mais badaladas, assim, que podem querer ficar. Esse daqui que é mais para o centro, que é onde tem vários templos bonitos e tal, tem essa região. E essa região mais das festas, dos restaurantes, de massagens diferentes, limpeza de pé, por exemplo, que eu vi lá que tem um gato, coloca teu pé dentro de um aquário com vários peixes pequenos. E eles vão comendo as peles mortas do teu pé. E eu adoro essa de, vamos dizer assim, massagens mais diferenciadas. Uma que eu ainda quero fazer no Japão, por exemplo, que é a que eu sabia que fechou quando eu fui. E eu vou procurar uma outra, limpeza de ouvido. Eu adoro essas coisas mais diferentes. E aqui, para mim, é a zona que vai ter isso. Por isso que é aqui onde eu estou olhando o hotel. A minha dúvida está sendo porque tem hotéis extremamente baratos. Que se eu quiser ir, ele tem tudo. Tem a cama, tem o seu banheiro, tem um frigobazinho. E é o que eu preciso. E tem outro já que, com o preço que eu paguei para passar uma noite, dividindo com o meu amigo. Lá no hotel do Monte Fuji, que eu falei no primeiro roteiro. Eu paguei mil reais por noite. Isso dividindo com o meu amigo. Era dois mil reais a noite. E a gente paga mil reais cada um a noite. Aqui, com esses mil reais, tu consegue passar duas, três noites em um hotel. Quatro estrelas. Bom, um pouco de truna. Uma mesa para o teu computador um pouco melhor. Também com banheira no seu quarto. Já com visual bem melhor do nível do que eu fui lá no Japão, no Monte Fuji. E talvez até um pouco melhor. Pagando bem menos. Então, é essa a dúvida que eu estou tendo agora. Se eu vou em um hotel barato para economizar. E gastar mais indo para restaurantes. Aproveitando o que tem lá na Tailândia. Ou se eu vou também querer aproveitar o hotel em si. Pegando um hotel melhor. Aí, como eu vou ficar nessa região, por isso que eu coloquei esse parque aqui para eu ver no primeiro dia. Para eu descansar. E se eu tiver tempo, ele tem outras atividades aqui que eu posso querer ver. Então, o primeiro dia é basicamente isso. Chegou. Se organizar. Sem pressa. É um país novo para quem nunca foi. E assim você vai conseguir se adaptar com mais calma e sem destresse. Porque já no segundo dia é onde a gente vai começar realmente ver a cultura tailandesa. Que é o outro lado. Lá vai ter o Buda de ouro. Vai ter o Buda deitado. São um palácio antigo. Fazendo o que eu sempre falo. Se possível, comece pelo mais distante. Porque você pode acordar cedo e otimizar o horário. Ele abre às oito. Vamos supor que demore uma hora para chegar lá. Então, você vai sair de lá umas seis e cinquenta e tal. Para conseguir chegar lá no horário que ele abriu. Que normalmente o horário que abre não é tão lotado nesses campos. E você já vai gastar muito desse tempo só no deslocamento. Porque se você começasse no canto aqui. Aí você podia acordar mais tarde. Poderia. Mas você perdeu uma hora do dia útil. Para poder chegar no local. Aqui você está meio que perdendo uma hora do inútil. Que é onde tudo está fechado. Então, por isso que vale a pena você ir já mais longe. Porque nessa situação de uma hora. Você vai perder uma hora indo. E uma hora voltando. Ou seja, são duas horas úteis do seu dia. Já foi para o mato. Porque você não foi primeiro no mais distante. Então, primeiramente começando nesse daqui. Esse templo budista. Que para mim são mais ateantes que os tempos japoneses. Pois os tempos japoneses parecem mais simples. Para mim aqui não. Eles já tem bem mais cores. Tem mais detalhes. Os japoneses. Os japoneses eles tem uma cultura bastante forte. Mas eles são muito parecidos para mim. Os tempos que eu visitei eu achei sempre muito parecidos. Alguns só que tinham mais dinheiro. E outros que tinham menos dinheiro. Mas esses tempos eu já estou pelas fotos. É claro né. Eu estou achando cada um bem mais diferente do outro. A gente já começa nessa parte mais longe. E vamos nos aproximar. Nessa região eu só coloquei esse. Esse templo aqui. Que é o do buda deitado. Que eu achei bem engraçado. Gigante esse buda deitado. Que já é uma coisa bem diferente do outro. A arquitetura também já é diferente. Tem vários outros budos. Que esse não era uma coisa que pelo menos não mostrava. Até no anterior lá. Então já vai ver algo bem diferenciado. Mas não necessariamente. Eu vou ver só esse. Dependente do tempo que eu gastei. Aí eu vou ir para os outros cantos. Por exemplo tem esse que eu não coloquei. Também eu não coloquei. Com o principal porque eu achei ele caro. Esse daqui entre as já é quase a metade do preço. Mas tá. Vamos no castelo. Que também já é bem diferenciado. Que a gente vê normalmente lá no Japão. Porque os castelos japoneses são parecidos. Ah muda a cor. Que tem a garça branca. Tem o outro lá. Eu esqueci que é o negro. Alguma coisa negro lá. Não me lembro. E até o das armas. Que eu comentei no vídeo. Que ele é mais voltado para militar. Mas a estrutura dele é parecida. Aqui já são estruturas diferentes. E tem outros cantos que eu coloquei aqui. Tem restaurante tailandês. Tem parques aqui. Pode ir. Se quiser ir nessa região também. Isso vai variar no tempo que você vai demorar para visitar algumas coisas. Esse daqui que eu já. É se der deu. Porque eu não achei ele tão interessante. E eu achei caro também. Tanto que eu coloquei a bandeirinha. Tô com muito tempo sobrando. Eu vou para ele. Mas comparado aos outros. Eu não vi nada de especial. Ele é mais do que eu já vi. E ele é um preço mais caro. Aí daí vem o Grand Palace. E a gente começa a voltar. No Buda de Ouro. Mas você tem que ter cuidado. Porque ele fecha mais cedo que os outros. Mas eu coloquei na volta. Porque fazer o que eu disse. Vai ficando tarde. Vai voltando. Mas não necessariamente. Você pode. Ah, tá ficando quase no horário. Eu quero muito ver ele. Você pode ir. E pode depois voltar. Para o outro. Porque você já vai ter uma ideia. De como é que está funcionando. Tem as portas públicas lá. Se ele é mais. Se ele é tão eficiente. Que nem no Japão. Porque o do Japão. Tem muita pessoa. Mas ele é extremamente eficiente. Não atraso. O que o Google Maps. Ele mostra. O Navtime. Ele mostra. Vai ser aquilo. Aqui eu não sei. O que eu estou vendo. Nas minhas pesquisas. É mais conturbado. Então. Eu não botaria minha mão no fogo. Aí nele. E também. O principal. É esse Buda aqui. Dourado também. Diferenciado. É que tem outros Budas dourados. Mas. Esse daqui. Parece ser bem mais cuidado. Tanto que ele é todo. Brilhante. O outro. Que até o deitado lá. Ele parece ser mais opaco. Então. Não está polido. Vamos dizer assim. Mas. Eu me sinto mais interessado. No deitar. Tanto que foi o que eu coloquei primeiro. E ele que está no final. Pois. Pode ser que não dê certo. E para ele. Por causa do horário. E tal. Nada impede. De colocar no outro dia. Né. Aí depois de explorar os tempos. A gente vai voltar a aproveitar o que a área do hotel nos promete aqui. Né. A vida noturna aqui. Ver os bares. Para quem bebe. Um restaurante. Ou simplesmente andar e ver como é a vida noturna lá na Tailândia. O que eu pesquisei é que o ponto inicial para você chegar lá. O melhor ponto de referência que tem é o Terminal 21. Que é um shopping. Que tem lá. Que até você pode querer ir nesse shopping. Mas a rua principal é essa. Suuk. Mulf Beach. Rua né. Que é street. Não sei como é que ele chamou lá. Mas é essa avenida. Essa rua. Ou o que for lá. Que é a mais conhecida. E o ponto principal de chegar é nesse Terminal 21. Aí você pode ir em várias das direções. Para tentar. Achar alguma coisa que lhe interesse. Nessa vida noturna da Tailândia. Sempre com cuidado. Já que é um lugar muito movimentado. Então se tiver aquelas carteiras. Que você coloca por dentro da camisa. Ou por dentro da calça. Tenha cuidado. Sempre que você anda num local muito movimentado. E ainda numa. Que é. Tá tudo escuro. Porque vai estar noite. Então tem muita chance. De vir aquele. Espertinho. E tentar pegar sua carteira. Então coloque seu celular. Sua carteira. Nesse. Nesses bolsos mais escondidos. Né. Tenta calça. Tenta pela camisa. Que não. Tem uns que é um cordão. Que vem uma pochetezinha. E tal. Então. Pegue por excesso. Para não correr isso. E acabar sua viagem. Por causa que algum espertinho. Viu que você estava dando mole lá. E. Pegou as suas coisas. Então depois que fez isso. Curtiu uma noite. É. Ir para o hotel. Descansar. E preparar para o próximo dia. Aqui no Adventures for Nerds. A nossa missão é explorar o mundo geek. Sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente. Explore o universo nerd. E economize na jornada. Lembrem-se de curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Para não perder nenhuma aventura. Até a próxima. Aventureiros.